A senhora. Rapazes, irmãos. Então, eu tenho muitas bênçãos que eu recebi, graças a Deus, né? Mas essa daqui é para quem tem algum processo na justiça, para que nunca desistam. Porque eu levei 16 anos em oração e recebi. Esse processo aí, ele já tinha sido arquivado. Há um ano que eu já tinha ganho esse processo, me roubaram. Mas eu não desisti, eu continuei orando, pedindo a Deus. E com a graça de Deus, um advogado novo que entrou lá, a gente ligou lá, conversou com ele. E ele se propôs a procurar tudo certinho e conseguiu. E esse dinheiro, com a graça de Deus, eu recebi, em nome de Jesus. 16 anos. Se 16 anos de uma causa na justiça, não liberava. Na verdade, já tinha sido liberado, mas alguém estava pegando que era seu, não é? Há um ano tinha me roubado já. E aí veio um advogado decente, devolveu tudo. Devolveu tudo. Então, eu falo, né? Não desistam, porque Deus é maravilhoso. Se você tiver muita fé e pedir, e Deus achar que você é merecedor disso daí, você ganha essa causa. Em nome de Jesus, como eu ganhei. Amém. Aplauda Jesus, pessoal. Quem mais? Aplausos. 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 Aplausos.